Olá, raio de sol! Eu sou o Orhan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, leoninos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você, ok? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar e compartilhar os vídeos, que a sua interação é muito bem-vinda e muito importante, inclusive é ela que define a ordem de postagens da semana que vem. Então, se você quer aí que o vídeo de Leão seja um dos primeiros a serem publicados na semana que vem, já deixa a sua curtida, o seu comentário, já compartilha o vídeo com todo mundo. Meu Instagram, arroba irradiar-se e vamos ver qual é a mensagem da semana para vocês, leoninos. Vamos lá? Começando com esse oráculo, qual é a mensagem para leão hoje? Mensagem para leão. Eita glória! Essa é uma carta incrível, incrível, que fala de celebração. Olha que carta linda, parece a carta do sol, né? É uma carta de plena abundância, é uma carta de paixão, é uma carta de amor, é uma carta que fala de conquistas, é como se você estivesse usufruindo de uma grande conquista. Alegria e deleite o nome da carta. Então, é como se você estivesse celebrando algo muito contente com uma grande realização ou prestes a celebrar uma grande realização e você usufruindo de uma oportunidade, você vivenciando um relacionamento, é você estando já naquele lugar que você esperou tanto tempo para alcançar. É o ápice da conquista, é o ápice da felicidade, leão. Que energia, hein? Inclusive, nós temos aqui muitas rosas vermelhas, que a rosa vermelha é um arquétipo da paixão, da sedução, da sensualidade. Nós temos aqui as uvas, nós temos o vinho, nós temos o banquete, ou seja, um período de fartura, um período de prosperidade, de abundância, mas em vários níveis. E você é radiante, leão. Olha isso daqui, é você radiante. Então, assim, se prepare para uma grande comemoração. E no fundo, chão e centro, né? Que é uma carta que me traz muito um pleno alinhamento. Ela me lembra muito o estado de flow, ela me lembra muito a fluidez do universo, mas é como se essa conquista, leão, essa conquista aqui que nós estamos falando, é como se ela estivesse plenamente alinhada ao seu propósito de alma. Ou seja, de repente, estou pensando em fazer uma mudança, ou me direcionar para um novo emprego, ou conheci uma pessoa legal, ou estou pensando em morar em tal cidade. Isso está plenamente alinhado, é como se sim, está tudo certinho, você deve ir por aí, sabe? Vai dar tudo certinho, tá? Essa carta fala muito de uma entrega à espiritualidade. É como se você, leão, quase que estivesse reverenciando a espiritualidade. Ou seja, você entregou completamente essa situação nas mãos dos seus mentores, dos seus protetores, e você confia nessa força universal, nessa força divina que você sente passar por você, que você sente que está te impulsionando a fazer esse movimento. É como se você sentisse mesmo, leão, a presença da espiritualidade na sua vida, talvez de uma forma que você nunca sentiu antes, tá? E se você ainda não está sentindo, prepare-se para sentir, porque eu vejo um momento onde você vai ver claramente a espiritualidade agindo na sua vida, leão. Os seus mentores trabalhando a seu favor, te mostrando oportunidades, colocando pessoas na sua vida, trazendo para você mensagens inesperadas, confirmações. Se prepare, porque a espiritualidade está agindo grandemente na sua vida e você vai viver um período aqui de ápice, um período onde você realmente ficará radiante e é hora de você aproveitar. É hora de você celebrar, mas aproveitar essa conquista, tá? Uau, né? Vamos ver o que mais? Ai, parece que entrou alguma coisinha no meu olho. Deixa eu tirar. Pronto. Vamos ver o que mais para vocês, leão? O que mais para leão? O que mais para leão? 10 de espadas. Uau! 10 de espadas com a louca, né? Realmente, é uma nova fase completamente diferente na sua vida. Perceba que você sai de um 10 e você vai para o zero. O 10 sempre vem trazendo, né? E aqui ainda é morte, cara. Ainda é morte que fala da mudança de ciclos, que fala de fins definitivos, né? Ou seja, não de fins definitivos no sentido de acabou, não tem mais nada. No sentido de definitivamente algo precisa sair para que um novo algo possa vir a ser. O 10 de espadas fala muito disso também. De um período onde foi muito árduo para você, onde foi muito difícil, onde você foi muito machucado. Posso estar falando de uma relação, posso estar falando de um trabalho, posso estar falando de um período de vida mesmo. Onde as coisas pareciam muito complicadas, onde você se frustrou em diferentes âmbitos, inclusive com amizades, com traições, com pequenas coisinhas que foram muito maçantes para você. Foi um período onde você aprendeu a ser muito resiliente, né, leão? Foi um período onde você, de repente, duvidou das suas capacidades. Inclusive muitos leoninos podem ainda estar nessa fase, falando que não aguento mais, achando que está tudo perdido, achando que não tem solução. Mas essa carta, ela traz uma dor profunda, mas sobretudo, ela traz a possibilidade de se levantar. Ela diz, a dor do fim, mas é o fim da dor, né? É hora de você definitivamente juntar as suas forças, porque não está tudo perdido e se reerguer. E a carta da louca, ela vem falando que há um futuro brilhante para você. Há um horizonte repleto de possibilidades. E você deve sim se jogar nisso. Você deve sim se... É quase que um grito de libertação aqui, né, leão? É quase que realmente um... Um respirar, um voar, um... Perceba que você sai do chão e você se joga para o voo. Você se lança para o voo, para uma nova vida. Vocês conseguem entender a dimensão dessas duas cartas juntas, né? Você, de repente, sai de uma posição onde você estava completamente sem esperanças, machucado, frustrado, sentindo dor, sentindo... Sentindo-se traído, sentindo-se... E você sai dessa postura para um louco. Eu quero viver, eu quero experienciar, eu quero me jogar, eu vou ouvir minha alma, eu vou ouvir o que a espiritualidade está me dizendo, eu vou seguir esse instinto, eu vou seguir esse impulso do meu espírito, eu vou reconstruir, sabe? Eu quero me lançar em um novo mundo, eu quero me lançar em novas... Você sai de uma completa desesperança para uma vontade enorme de viver, para uma ânsia de viver. Eu quero viver tudo que eu me privei, sabe? E aqui apareceu a mensagem do número 0808, tá? E a morte, ela também traz em si esse aspecto do renascimento, né? Aqui é uma porta definitiva que se fecha, mas uma porta luminosa que se abre. Perceba que aqui tem uma porta com feixes de luz. A luz sempre representa a espiritualidade. A espiritualidade abrindo portas para você, Léo. Inclusive portas relacionadas à vida profissional e financeira, tá? Vamos ver o que mais. E aqui nós temos também o arquétipo da águia, viu? Leão. Vamos ver o que mais. A força, né? Olha o número 8 de novo, gente. Para alguém o número 8 é algum tipo de confirmação ou significado especial. Ou você está vendo muito o número 8. Mas pesquise o significado cabalístico do número 8, tá? Pesquise o número 0808 do número 8, que tem mensagem para você. De certa forma, esse número é importante para alguém ou para a sua fase de vida. Então pesquise, se conecte com a vibração desse número que pode ser importante. A carta da força, ela fala também sobre uma crise que fica para trás, mas é Deus que te sustenta. É a espiritualidade que te impulsiona a seguir, sabe? São situações e conflitos que antes te aprisionavam e você supera isso. Você consegue transcender muitas coisas aqui. De repente, aqui também fala de você se conectando com o seu poder. Olha aqui no fundo do deck o 3 de pausa. O 3 de pausa tem saído muito nas leituras. Muito, muito, muito. E o 3 de pausa, ele sempre fala de decisões. De nós escolhermos o que nós queremos viver. De nós vencermos o medo da dúvida. De nós vencermos o medo do desconhecido. E ir, ir sem olhar para trás. Pegar a experiência do passado, o que nos cabe é a experiência. Deixar para trás as mágoas, as lembranças ruins, as dores. O que isso me ensinou? O que eu aprendi com o meu passado? E agora, através do meu presente, eu vou construir um novo futuro. Então, o 3 de pausa, ele traz muito isso. De você escolher o que você quer viver e ir, meu irmão. Sem medo. Se joga. Porque é nessa sua vontade de fazer acontecer. Sabe? De querer construir, de querer ser feliz. Que o universo conspira a seu favor. É de você parar de ter medo da vida. E começar a cocriar a vida que você deseja. Eu falei muito sobre cocriação também no signo de virgem. Então, de repente, ô leão. Talvez você tenha algum aspecto no signo de virgem. Ou, de repente, assista a leitura de virgem. Que pode ressoar para você de alguma maneira. Tá? Mas a carta do 3 de pausa, ela também fala de muito magnetismo. E de circunstâncias divinas chegando na sua vida. Ou seja, realmente coisinhas muito especiais que acontecerão aí nos próximos dias para você. Tá? Vamos ver o que mais. Mas vocês percebam também a mudança de estado aqui que você está passando. A ascensão que você está vivendo, leão. Porque você sai de uma posição de vitimismo. De uma posição de codependência emocional. De uma posição de medo. De uma posição de não se sentir bem o suficiente. E você segue o impulso da sua alma que te leva a dominar o que antes te colocava em ciclos de dor. Ou seja, definitivamente eu resgato um poder que antes estava adormecido. Eu me conecto com uma força que vem dos céus. Que vem, de fato, do meu espírito. Perceba que aqui eu estou falando de uma força que é sua. Mas ela está além de você. Porque é uma força que vem do seu espírito. Ela está além da sua personalidade. Né? É uma força sobre-humana. Que está descendo sobre você, leão. Mas que é sua, você entende? Quem conhece o processo monádico vai entender o que eu estou falando. É a força do seu eu superior atuando sobre você. E isso está te fazendo sentir impulsos. Um impulso em fazer. Um impulso em tomar atitudes. Um impulso... E é necessário que você dê voz a esses sentimentos. Porque são eles que vão te levar para frente. Então, de repente, sentir uma vontade imensa de criar um canal no YouTube. Vai lá e cria. De repente, sentir uma vontade imensa de me matricular num curso de inglês. Um curso de reiki. Um curso de teatro. Um curso, sei lá, de qualquer... Fazer uma faculdade e tal coisa. Vai lá e faz, cara. São insights, assim. Mas são insights que vão vir acompanhados de impulsos. Ou seja, eu não vou só pensar. Eu vou ter quase que uma vontade irresistível de fazer algo. A escolha. Olha aí o momento de decisões, né? De filtrar. A escolha também fala muito de filtrar. De definitivamente deixar para trás velhos padrões. Olha o ciclo de dor. E está na sua energia central. O que me remete... Lembra que eu falei lá no início que alguns leoninos ainda estão nessa frequência aqui? De se sentir derrotados. De se sentir para baixo. De oscilação emocional. Com mágoas muito presentes ainda. Com frustrações muito presentes ainda. Realmente, muitos leoninos ainda estão nessa frequência. O que mais? Mais uma, por favor, para o leão. Aquário, a libertação, né? Aquário fala muito da nossa própria verdade, né? O aquariano, a carta de aquário em si, né? Quando a carta de aquário nesse tarô, ela representa muito mais do que o signo de aquário, tá? Então, quando a carta de aquário cai, ela pode falar, sim, de pessoas de aquário. De repente, de algum leonino que tem algum aspecto no mapa astral. Em aquário, ascendente, lua, vênus, né? Ou que está lidando com aquarianos. Mas ela, sobretudo, fala de um período onde você sai de coisas e lugares e relacionamentos que não te cabem mais. Ou seja, eu... É quase que uma libertação mesmo, tá? Fala muito de comunicações, tá? Então, de conversas, de repente, que vão acontecer, que serão muito importantes. De oportunidades e mensagens que você receberá. Ligações que você receberá, que são muito importantes. Comunicações espirituais que você receberá, que serão muito importantes, tá? Mas fala muito dessa mudança de aspecto mesmo, tá? Olha só, você sai de uma dor e de amor para uma carta de aquário, né? Ou seja, eu saio de uma... Até a postura muda, perceba? Eu saio de uma postura onde eu tô curvada, olhando pra baixo, né? Tentando caber num lugar que não me cabe mais. Tentando caber numa realidade que não me serve mais. E isso me faz sofrer. E eu aceito as minhas particularidades. Eu aceito a minha autenticidade. Eu olho pra mim com maior aceitação, com maior respeito. E eu, de fato, sigo esse instinto que vem da minha alma. É interessante isso. Porque tem muito aqui de você seguindo realmente o impulso da alma, Leão. Isso tá muito presente na sua leitura. E é importante que você não hesite em tomar decisões e em tentar se manter em uma vida pacata. Porque agora, realmente, eu vejo que quase que tá insuportável pra você se manter parado. Porque realmente é uma força tão grande que tá descendo sobre você. Que você tá sentindo, assim, até, de repente, uma crise de ansiedade. Porque é uma força tão grande que, se você não souber canalizar, você pode querer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Ou você continuar parado, mas a sua mente tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer isso. E você fica exausto só de pensar e você não faz nada. Pode ser que muitos estão passando por isso também. Vamos ver o que mais pra vocês, Leoninos? Meu Instagram, arroba irradiar-se. Vamos lá. O que mais para Leão? Olha o que ficou aqui embaixo, gente. Um desejo, né? Você recebendo algo. Lembra que nós abrimos aqui, falando de uma grande conquista, Leão? E aqui um desejo, o universo trazendo pra sua vida uma grande realização, de fato. A realização de um grande pedido, tá? Inclusive, essa carta fala de dinheiro chegando, né? Prosperidade, abundância, tudo. O que mais para Leão? Ego. Fracasso. É complicado, né, Leão? Mais uma, por favor, para Leão. Só caíram três, né? Desafio. Oh, meu Deus. Deixa eu pegar as cartas, cara, aqui no chão. Além da Ganância. E a carta da Totalidade. Esse deck aqui tá querendo falar, gente. Dificilmente... Tinha muito tempo que eu não usava ele. E agora, nas leituras, ele tá sempre caindo mais do que eu quero. Enfim, vamos lá. A carta da compaixão, ela me remete muito a situações que, de fato, não dão mais. Sabe aquele... Oh, meu Deus. Eu tirei até o microfone. Espia, gente. Calma. Erro de gravação. Mas não vai ter corte. Pronto. Então, essa carta da compaixão, ela fala muito de cortes que precisam, bastas que precisam ser dados. Pelo nosso próprio bem. Pra que a gente evite mais sofrimentos. Então, são limites que nós precisamos colocar. São decisões que nós precisamos tomar a favor de nós mesmos. Para evitar mais sofrimento, mais desgaste. A carta do 10 de espadas fala muito disso. De você pular do barco antes que ele afunde totalmente. Antes que ele te machuque mais. Antes que você fique sem fôlego. A carta do ego com a carta do fracasso, ela fala muito de medos. São pensamentos que sempre me levam pra um lugar de auto-sabotagem. Pra um lugar de não vou conseguir, não sou suficiente. Pra querer comparar o meu trabalho com o outro. Pra querer comparar o meu jeito com o jeito do outro. Pra querer comparar o que eu faço com o que o outro faz. Sabe essas coisinhas de ego mesmo? De competição, de comparação, de ciúmes. Ou quaisquer outras coisas. É de você parar um pouco de olhar pro outro. Pro que o outro tá fazendo. Pra como o outro. E olhar mais pra si. É um olhar que precisa voltar-se pra si. Nesse momento. Viu, Leão? Porque esse... Tem uma questão aqui te prejudicando de você... Enfim... É como se você precisasse se entender um pouco mais. Como que eu quero fazer isso. Como que eu quero fazer esse trabalho. Como que eu quero fazer essa mudança. Como que eu sinto que deve ser isso. Independente do que o outro faz. Independente do que o outro acha. Como que eu estou querendo fazer. Porque se você olhar pro outro. Se você der muito ouvido pro que os outros vão te falar. A sua sensação vai ser de eu não vou conseguir. Por quê? Porque você não tá se ouvindo. Você tá ouvindo mais o outro. Entende? A carta do desafio. Ela fala muito de você aprender como lidar com as situações. O seu jeito de lidar com as situações. Se permita... Como é que é? Tem uma frase que diz... Me permito sentir para saber como lidar. É exatamente essa carta. De você, de repente, buscar entender os seus sentimentos. Buscar entender o que isso tá querendo te dizer. O que essa angústia quer te dizer. O que essa ansiedade quer te dizer. Por que você tá assim. De você olhar pra si com mais compreensão. E com mais entendimento. A carta da além da ganância. Ela fala muito de você entender o tempo das coisas. E de você não aceitar o que não é o que você quer. Na parábola dessa carta. É como se esse músico soubesse o que ele vai conquistar. Mas vem uma oferta pra ele que é diferente. Que é... Sabe o atalho? É tipo um atalho que oferecem pra ele. E ele se mantém no propósito dele. Ou seja, ele não cede à tentação. Ele se mantém no propósito. Porque ele sabe que ele vai conseguir chegar lá. Por mais que demore um pouco mais. Mas ele vai chegar. E ele curte o processo. Ele não vive só pelo... Só pelo... Pela... Sabe aquela coisa... É... Eu vi uma frase... Pra tentar traduzir essa energia ao máximo. Teve uma frase que eu vi hoje. Que foi a Temporariamente Humana. Que postou. Que ela disse assim. Não espere ficar rico. Pra ser feliz. A felicidade é gratuita. É exatamente isso. Às vezes a gente pensa assim. Quando eu chegar lá. Eu vou ser feliz. Quando eu chegar lá. Eu vou... Né? Falar... Vou descansar. Eu vou aproveitar. E não espere chegar lá. Para fazer algo. Curta o processo. Né? A beleza está no caminho. Então. São essas coisas. Tá? E a carta da totalidade. Que fala sempre de um reencontro consigo. De uma integração de todas as suas partes. De você realmente... Mais uno consigo mesmo. Com o seu propósito. Fala muito de um alinhamento também. Né? Essas duas cartas juntas falam muito de um alinhamento. Tá? Certo, Leão! Uau! Que mensagem, hein? Então é isso. Um grande beijo. E nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho. E até lá. Tchau. Tchau.